CAPÍTULO 571 – VACA CELESTIAL DO DESERTO TRADUÇÃO, GP REVISÃO, RAFAELVES A atenção no leilão gradualmente se afastou do assento de Lindó. Pelo que viram antes, todos sabiam que o Império das Nuvens do Vento estava deliberadamente provocando o ó. Tudo o que eles queriam era forçar Lindó a pagar um preço mais alto. Ficou muito claro que Lindó havia perdido nesta competição. Um milhão de pílulas nirvana não era uma soma pequena para a maioria das pessoas. Na frente do Império da Lua Solitária, Murlin também estava observando a situação. Ele ficou bastante surpreso com a capacidade de Lindó de manter a calma. Prontamente, ele manteve o último em consideração ainda maior. Não é sábio que Feng Ke provoque Lindó. Murlin gentilmente sorriu enquanto falava suavemente. O irmão mais velho realmente acredita que Lindó pode ameaçar o Império das Nuvens do Vento. Ao lado dele, Lin Mui gentilmente ergueu as sobrancelhas. Mesmo que ela nunca tivesse subestimado Lindó, o oponente deles, desta vez, era o Império das Nuvens do Vento, que até mesmo forçou a volta do Império da Lua Solitária. Até que as coisas sejam concluídas, quem sabe. Desde que você conheceu Lindó uma vez, você também deve saber que ele não é bruto. Já que ele não é nem um bruto nem um novato, mas ainda se atreve a lutar abertamente contra o Império das Nuvens do Vento, você acreditaria que ele não é capaz. Murlin sorriu quando ele disse. Muan Nui ficou surpreso. Prontamente, seus lindos olhos se voltaram involuntariamente para olhar para trás. Depois de guardar o fruto do equilíbrio espiritual em sua bolsa, Lindó fechou os olhos e sua expressão facial estava completamente calma, como se sua perda anterior nunca tivesse acontecido. Parece que as coisas estão ficando cada vez mais interessantes. Murlin olhou para Feng Kei com um sorriso sádico no rosto, antes de rir e dizer baixinho. No campo, a atmosfera quente causada pelo fruto do equilíbrio espiritual gradualmente começou a diminuir. Enquanto isso, no topo do leilão, Song Tai se afastou de Lindó e continuou o leilão. O próximo item do leilão foi uma arte marcial da alma de baixa qualidade. Este tipo de artes marciais era bastante atraente para a maioria dos praticantes de elite aqui. Portanto, seu preço de leilão atingiu 1 milhão e 500 mil pílulas nirvana. No entanto, Lindó naturalmente não estava interessado nesta arte marcial da alma de baixa qualidade. No entanto, embora ele não estivesse interessado, isso não significava que os outros não o eram. Embora fossem muitos tesouros no antigo campo de batalha, ainda era o caso de muito pouco mingau e muitos monjas. Portanto, havia muito poucos indivíduos que poderiam obter uma herança e eles não tinham razão para desistir da arte marcial da alma na frente deles. 1 milhão e 600 mil Lindó observou o leilão explosivo. A maioria dos praticantes de elite estavam dando lances até que suas orelhas ficassem vermelhas. Isso mostra o fascínio assustador de uma arte marcial da alma. Graças a sua intensa licitação, o preço daquele arte marcial da alma de baixo grau já havia alcançado 2 milhões de pílulas nirvana em vários minutos. Depois de uma luta intensa, a arte marcial da alma de baixo grau foi finalmente vendida por 2 milhões e 300 mil pílulas nirvana para um império de alto escalão que havia lutado o mais difícil. Isso finalmente permitiu que a atmosfera aquecida do salão de leilões diminuísse suavemente. No entanto, todos sabiam que, com menos itens sendo leiloados, a atmosfera se tornaria cada vez mais aquecida. Os seguintes itens que estavam em leilão eram todos artes marciais da alma. No entanto, sua qualidade cresceu cada vez melhor. Enquanto isso, o preço do leilão também aumentou de 1 milhão e 500 mil iniciais para 2 milhões e 500 mil. Na segunda vez, Lindó fez um movimento para uma arte marcial da alma de nível médio chamada Choque do Elefante Selvagem Solitário. O preço de leilão para essas artes marciais era de 2 milhões e 800 mil. Este preço foi o suficiente para assustar a maioria dos licitantes. Claro, havia muitas pessoas que se sentiam atraídas, apesar do custo. No entanto, depois que Lindó aumentou o preço de 3 milhões e 500 mil, a maioria deles foi forçada a recuar. Quando ele viu a multidão se calar, Lindó riu. Parecia que ele estava extremamente interessado nessa arte marcial. No entanto, assim que o sorriso apareceu no rosto de Lindó, uma voz casual soou nas proximidades, 3 milhões e 800 mil. A multidão inteira ficou chocada. Quando eles perceberam a identidade do homem que deu um lance, uma expressão peculiar apareceu em seus rostos. Prontamente, todos eles ficaram olhando lamentavelmente para Lindó. Isso porque a pessoa que fez foi Feng que é do Império das Nuvens do Vento. Parecia que aquele sujeito pretendia brincar com ele. Sob os olhares da multidão, o rosto de Lindó ficou ligeiramente solene. Sem hesitar, ele gritou friamente, 4 milhões. 4 milhões e 500 mil. O sorriso sádico no rosto de Feng que é se intensificou quando ele disse. Toda a arena se acalmou enquanto várias pessoas balançavam silenciosamente suas cabeças. Sendo provocado por Feng que é, Lindó deve estar pulando de raiva em seu coração. Vários pares de olhos se voltaram para olhar o rosto de Lindó. No entanto, nesse momento, um sorriso irônico apareceu de repente em seu rosto solene. Desde que você quer, Peggy. Eu estava apenas dando lances por diversão. A multidão inteira estava em alvoroço. Aqueles indivíduos que originalmente estavam olhando simpaticamente para Lindó ficaram estupefatos. Eles finalmente perceberam o que havia acontecido. Desta vez, Lindó brincou deliberadamente Feng que é. O sorriso sádico no rosto de Feng que é desapareceu lentamente. Depois disso, seu rosto pálido ficou excepcionalmente sombrio enquanto olhava venenossamente para Lindó. Momentos depois, ele finalmente riu e disse, bom garoto. Verdadeiramente corajoso. Ele nunca esperava que Lindó ousasse brincar com ele. É melhor pagar. Lindó esticou as costas, recostando-se na cadeira de pedra enquanto dizia preguiçosamente. O rosto de Feng que é se contraiu. No entanto, devido à supervisão de Song Tai, que estava no topo do leilão, ele não teve escolha a não ser ranger os dentes e engolir a raiva. Ele não queria ser expulso da casa de leilões agora. Imediatamente, ele ingenuamente tirou um saco que Anko e o jogou no palco. Gastando essa quantia de dinheiro em uma arte marcial da alma que ele nem estava interessado, ele realmente havia perdido seu dinheiro. Na verdade, mesmo uma pessoa como ele não poderia subestimar essa soma de dinheiro. Além disso, ele definitivamente iria perder na próxima batalha com os outros superimpérios. No topo do leilão, Song Tai olhou curiosamente para essa cena, antes de se virar para olhar para Lindó. Este sujeito era realmente interessante, para realmente se opor a Feng que é um cara interessante. Mu Lin sorriu da mesma forma enquanto balançava a cabeça. Evidentemente, ele nunca esperava que Lindó fizesse Feng que é pagar tão rapidamente. Esse interlúdio que aconteceu no meio do caminho sem dúvida se tornou o assunto do leilão inteiro. Vários pares de olhos varreram peculiarmente o corpo de Lindó. O Império das Nuvens do Vento era um suzerano na cidade Vanshiang. Ser capaz de vê-los humilhados era evidentemente um evento satisfatório. Após o interlúdio, o leilão continuou. Embora houvesse artes marciais da alma de nível médio, as artes marciais da alma de alto grau que Lindó havia antecipado não apareceu. Prontamente, ele pensou por um momento antes de finalmente entender. Artes marciais da alma de alto grau eram extremamente raras. Portanto, se uma pessoa obtivesse uma, ela definitivamente não a leiluaria. Quando item após item foi vendido com sucesso, o número de orbs brilhantes pairando na frente de Song Tai ficou cada vez mais baixo. Finalmente, havia apenas dois itens restantes. Inúmeros pares de olhos gananciosos se cruzaram naqueles dois orbs brilhantes. Todos sabiam que eles eram a principal atração do show. Song Tai levantou a cabeça e olhou para os dois orbs brilhantes. De repente, uma expressão fervorosa raramente vista apareceu em seu rosto calmo. Prontamente, ele estendeu a mão antes que um globo vermelho sangue descesse lentamente. Assim que desceu, a esfera de sangue expandiu-se violentamente antes de se transformar em uma criatura colossal e aterrissou no leilão. Inúmeros pares de olhos instantaneamente voltaram sua atenção para isso, antes que todos ficassem perplexos. Um cadáver animal excepcionalmente branco apareceu no leilão. O cadáver daquela fera parecia extremamente peculiar e parecia que só tinha uma perna gigante. Deu uma antiga aura selvagem. Fracamente, parecia que a perna gigante tinha o poder de sustentar os céus. Isso é! Lindó ficou perplexo enquanto olhava para o cadáver daquela velha fera, que só tinha uma perna grande. Vaca Celestial do Deserto Uma expressão chocada atravessou o rosto bonito do pequeno Martem quando ele disse suavemente. Vaca Celestial do Deserto He he, isso é uma coisa boa. Ainda há uma essência de sangue antiga fluindo no cadáver daquela besta. Se você conseguir, na próxima vez que invocar Crocodilo Celestial antigo, sua força será capaz de sobrepujar o império das nuvens do vento. O pequeno Martem riu enquanto ele dizia Quando ele ouviu essas palavras, os olhos de Lindó se iluminaram instantaneamente. Ele já havia usado as essências de sangue da antigo que havia obtido no misterioso tesouro e não tinha como ativar seu trunfo e invocar o antigo Crocodilo. No entanto, se ele fosse capaz de obter o cadáver da Vaca Celestial do Deserto, este trunfo seria, sem dúvida, ainda mais poderoso. E aí Obrigado.